A Loma vai passar por maus bocados nos próximos capítulos da novela Bom Sucesso. Uma filha gravemente ferida no hospital e necessitando da doação de um sangue raro, o ex da costureira vai decidir se aproveitar de um momento tão delicado da família. Elias, além de exigir dinheiro para doar sangue, ainda vai querer abusar da ex-esposa. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que deve acontecer com Elias na novela? Ele deve ser preso ou ele merece morrer pelo que está fazendo? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Como você já sabe, Elias é chamado de volta para salvar a vida da filha. Por causa disso, ele vai passar a dormir na casa de Paloma. Uma madrugada. No entanto, o mau caratismo do pai da filha da costureira vai surpreender todos de maneira assustadora. Porque Elias não vai pestanejar e vai assediar Paloma. Ele vai se engraçar com a ex-esposa e vai chegar a abrir o zíper da calça. O pior somente não vai acontecer porque a atual mulher dele vai atrás e vai pegar os dois praticamente no flagra. Elias, no entanto, vai conseguir contar mais uma das suas histórias e vai enganar a companheira. A previsão é que essas cenas já sejam exibidas na próxima semana, a partir do dia 23 de dezembro. As malvadezas de Elias vão ir além. O ex de Paloma também vai exigir dinheiro para fazer a transfusão de sangue. Ele vai exigir 125 mil reais para salvar a vida da filha. Importante ressaltar que no começo da novela, Paloma acreditava que Elias estivesse morto. Ele simulou a própria morte, após um assalto a um carro forte, em que trabalhava como vigilante. O que você acha que deve acontecer com esse pilantra? Ele deve ser preso ou ele merece ter uma morte trágica na novela? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe! Para mais vídeos, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima!